Vamos agora fazer uma melhor separação das camadas da nossa aplicação. Nós já temos aqui a camada de negócio, agora precisamos de uma camada de acesso a dados. Não é o ideal que na nossa aplicação a gente misture código de acesso a dados com o Entity Manager na nossa classe de negócio. O ideal é que nós tenhamos uma classe que é específica para o acesso a dados. Então vamos começar a fazer essas modificações. Primeiro, vamos criar um novo pacote chamado Persistence. Neste pacote, vamos criar uma nova classe chamada AlunoDal. Esta classe será responsável pelo acesso a dados da entidade Aluno. Vamos anotar esta classe com o Persistence Controller, ou seja, ela é um controlador de dados. E criar aqui dois métodos. O primeiro é para inserir um aluno. E o segundo para obter os alunos. Vamos fazer as importações necessárias. Estão aqui nossos dois métodos. Agora vamos implementá-los. Primeiro, nós precisamos de um Entity Manager. Que é ele que nos permite ter acesso aos dados. Vamos injetá-lo aqui. Para Persistir, nós usamos o Persist. E o FindAll, nós podemos usar a mesma Query que nós já tínhamos aqui no Turma. Na classe Turma BC. Vamos copiar ela. Vamos colar aqui. Fizemos essas mudanças aqui. Criamos a classe. Agora, no Turma BC, nós continuamos fazendo acesso aos dados diretamente. Então, vamos tirar o Entity Manager. E vamos injetar o aluno DAO. E é a parte dele que nós vamos primeiro inserir o aluno. E depois, obter os alunos matriculados. Aqui está. Pronto. Fizemos essas modificações. Agora, nós temos que rodar os testes novamente. E aqui estão. Nossos testes não acusaram qualquer problema referente às nossas modificações. E aqui está.